Colossenses capítulo 2 verso 13 e 14 E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contrária contra nós, aliás, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 15, perdão. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, a igreja de Colossos, uma igreja gentil. O que é uma igreja gentil? Uma igreja gentil quer dizer que ela é composta de pessoas que não tem a nacionalidade judeu. Então todo mundo embaixo dessa terra que não é judeu, ele é um gentil. E essa carta está escrita a um povo gentil, a uma igreja gentil, como nós, que somos uma igreja gentil. E nesse momento, nessa carta escrita a uma igreja gentil, o apóstolo Paulo coloca com muita sabedoria e revelação do Espírito Santo. Deixando claro para aquela igreja, que eles estavam mortos, perante os olhos de Deus, por dois motivos. E o primeiro motivo, aquele povo gentil estava morto aos olhos de Deus, Paulo diz, nos pecados, é isso? Verso 13, e quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne. Então os dois motivos pelos quais os gentios estavam mortos aos olhos de Deus. É porque era um povo que vivia no pecado, um povo que não tinha as leis de Deus, como os judeus tinham. Um povo que não conhecia os mandamentos de Deus, como os judeus conheciam. Um povo que vivia na prática do pecado, de toda sorte de pecado, prostituição, adultério, lacívia, imoralidade sexual, mentira, orgias, desonestidade. E também a terrível, abominável idolatria. Um povo que vivia prostrado diante de imagens, escutuando a outros deuses. E eles estavam mortos aos olhos de Deus, embora estavam vivos, mas mortos por conta dos seus pecados. Isso lá em Efésios 2, também fala disso. E o outro motivo pelo qual Paulo diz que nós estávamos mortos, em circuncisão da nossa carne. E o que é a incircuncisão da nossa carne? Deus havia estabelecido o pacto, antes mesmo de Deus estabelecer a antiga aliança, o antigo pacto, Deus deu a ordenança a Abraão, que Abraão devia circuncisar todo macho da sua casa. Depois isso passou a ser uma cláusula da lei de Moisés, passou a ser lei, como qualquer lei aqui no Brasil. Qual é uma lei para a criança que nasce aqui no Brasil? É obrigatório a criança ser registrada. Ela não sai da maternidade sem o registro, é lei. Nem o próprio pai, nem a própria mãe, pode tirar a criança dentro da maternidade, hoje, se não primeiro registrar. É uma lei. É obrigatório ser cumprido. Amém? Da mesma maneira, era a lei da circuncisão. Ao oitavo dia, tinha que pegar a criança recém-nascida, coitido de nascido, levar ao templo, apresentar ao sacerdote, e ali o sacerdote, com um objeto pontiagudo, um tipo de uma faca, ele fazia aquela circuncisão. E a circuncisão consistia em quê? Muitos irmãos já sabem. Na operação de fimose. Num membro sexual masculino, aquela pele que fica sobre a glande. E ele fazia aquela operação ali, tirava aquela pele. Não era uma questão de saúde. Era um pacto que Deus tinha estabelecido. E tinha que fazer aquilo. Era obrigatório. Era o sinal da aliança entre Deus e a nação judaica. E isso era tão sério, Auricélio Diácono, que quando Deus mandou que Moisés fosse ao Egito, e Moisés ele nasceu e se criou dentro da casa do faraó, depois ele saiu de lá porque matou um egípcio, e foi para morar no deserto, lá encontrou uma família, e lá se casou com uma certa mulher. E Moisés estava ali indo agora para o Egito para resgatar o povo judeu, porque Deus mandou ele ir. E no meio do caminho Deus quis matar Moisés, eu acho que vocês já leram isso. No meio do caminho Deus quis matar Moisés, por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado os filhos dele. Olha como isso era sério. Deus tentou matar, é claro, isso é uma forma meio que simbólica, né? Que Deus tivesse matar Moisés, ele estralava o dedo e Moisés caía duro ali no chão, igual ele fez com o Uzá. Mas Deus, isso ficou resistido na história e Deus agiu dessa maneira, para mostrar a importância da circuncisão diante dele. Que aquilo embora parecia, não é só a pele do membro masculino para tirar, não vale nada não, vale sim. É uma aliança, é um pacto com Deus. E esses dois motivos tornavam o povo judeu um povo vivo perante Deus. O resto das nações era como um povo morto. E os judeus tornavam-se um povo vivo perante Deus por esses dois motivos. Porque tinham recebido as leis, e cumpriam aqueles rituais, levavam o sacrifício, levavam o cordeiro, a rolinha, a pombinha, o sacerdote sacrificava, faziam a circuncisão, e por isso, esse motivo, eles eram um povo considerado vivos diante do Senhor. Mesmo que eles faziam muitas vezes aquilo sem o coração, mas mesmo só pelo ritual, mas ainda assim, eram considerados um povo vivo diante de Deus. E aí, quando olha-se para os gentios, não. Então, para nós, éramos um povo morto, porque não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a vontade de Deus, não tínhamos as leis, adorávamos vários deuses. Na época aqui, o povo adorava Ashtarote, Baal, e muitos outros deuses. Mas agora nós, gentios, adorávamos Maria, São Francisco, Padre Cisos, São Despedito, São Cicrano, São Fulano e o Seu Betrano. Por ser gentios, por não conhecer a lei de Deus. Estávamos mortos, porque a lei da circuncisão estava vigorando, e nós não tínhamos a circuncisão. Eu não fiz a circuncisão, nem o Auricélio, nem o Jacques, nem o meu filho fez. Então, os gentios estavam mortos aos olhos de Deus, por isso. Mas aí, o que é que Paulo diz? Que Deus resolve derramar da sua graça, da sua misericórdia, sobre os gentios. Deus, que nós que estávamos mortos, nos nossos pecados, e na circuncisão da nossa carne. Agora ele diz, Deus nos vivificou, juntamente com Ele, perdoando as nossas ofensas. Que Deus simplesmente resolve, criar um plano de salvação, estender esse plano de salvação para os gentios. De modo que nós não fomos precisos guardar a lei, de modo que nós não fomos precisos guardar o sábado, de modo que nós não fomos precisos fazer a circuncisão, de modo que nós não fomos precisos, sim meu irmão, levar rolinhas, pombinhos, ou fazer qualquer tipo de sacrifício. Deus resolve visitar os gentios irmãos, enviando o seu filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por nós. E ali, a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus diz, que assim nós que estávamos mortos, por não conhecer a vontade de Deus, por não ter a circuncisão do antigo pacto, agora Deus nos ressuscita. Agora Deus, sim, nos vivifica, juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. Agora preste bem atenção, para que um gentil, e não só apenas gentil, mas também judeu, agora no novo pacto, para que ele possa receber o perdão dos pecados, o judeu não recebe mais, perdão do pecado, mesmo que Paulo disse, que aquilo era apenas uma comemoração do pecado, e aquilo não perdoava pecado, mas para o judeu ele fazia, entendendo que perdoava. Agora os judeus não recebem mais, o perdão do pecado, levando um bode, para ser solto no deserto, ou levando um cordeiro, para o sacerdote sacrificar. E agora, os gentios não pensam mais, que recebem o perdão dos seus pecados, porque vão fazer boas obras. Agora, tanto o gentil, como o judeu, só pode ter o perdão dos pecados, se for por meio de Jesus Cristo. Ele diz que ele nos vivificou, juntamente com ele, Cristo, perdoando os nossos pecados. Então, logo, o que o texto quer dizer para nós? Que tanto os judeus, como os gentios, só obterão o perdão dos pecados, se estiverem em Cristo. Ele está dizendo aqui, é preciso estar em Cristo, Deus perdoou nossos pecados, nos vivificou, juntamente com Ele, é preciso nós estarmos juntos com Cristo. É preciso que Cristo entre no meu coração, que Cristo entre na minha vida. É preciso que eu creia em Cristo, e que essa minha crença em Cristo, me leve a temê-lo, e me leve a obedecer a Ele. Ele diz que agora Deus, nos vivificou, juntamente com Cristo, perdoando as nossas ofensas. Tanto os judeus, mesmo com a lei, eles tinham muitas ofensas. Tanto os gentios, mesmo na ignorância, sem conhecer a vontade de Deus, vivendo no pecado, tínhamos muitas ofensas. E agora Deus resolve, traçar um plano de salvação único. Único, de modo que, tanto os judeus ou gentios, se não crerem em Cristo, serão condenados. Deus não vai tratar os judeus diferentes dos gentios. Deus não vai dar uma salvação diferente para os judeus, em relação aos gentios. A salvação é única, por meio do único Salvador, que é Jesus Cristo. E Ele diz, irmão, sim, que Ele perdoa nossas ofensas. E perdoando nossas ofensas, o que foi que Ele fez? No verso 14. Havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. Atirou do meio de nós, cravando ela onde? Na cruz. Aqui Ele está mostrando a forma, o modo, como Ele perdoa nossos pecados. Interessante que aqui, Ele dá o mérito, não para os judeus por guardarem a lei. Não para os judeus por serem circuncidados. E nem para os gentios, por fazerem boas obras, a procura da salvação. Aqui Ele dá o mérito para Cristo. Aqui Ele fala de uma cédula, de uma dívida, que era contra nós, de alguma maneira. Que mesmo sem nós conhecermos a Deus, nós estávamos cheios de pecado. Que mesmo sem nós fazermos a vontade de Deus. Como Ia fazer a vontade de Deus? Nós não conhecíamos a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus não nos tinha por inocente. Ele nos tinha como pecadores, como condenados. Havia uma dívida. E a dívida qual era? O pecado. Cada pecado que nós praticávamos cada dia. A dívida ia aumentando cada vez mais. E a dívida ia aumentando. A tua dívida com Deus, a dívida dos gentios e dos judeus. E aumentando de modo, que Jesus apresenta aquela parábola do credor incompassivo. Eu acho que em Lucas capítulo 18. Ou é Mateus 18. E ele apresenta aquela parábola do credor incompassivo. Dizendo que o reino do céu é semelhante a um rei. Que foi prestar conta com o seu servo. E um do seu servo lhe devia dez milhões de diárias de trabalho. Não era dez milhões de reais. Que assim o cara trabalhando não podia juntar e pagar. Eram dez milhões de diárias de trabalho. E por mais que aquele homem vivesse duzentos anos. Ele não conseguiria pagar tanta diária de trabalho. Então o texto da parábola do credor incompassivo. Mostra para nós irmão. Que nós tínhamos uma dívida com Deus. Mesmo nós passássemos a vida inteira. Trabalhando para Deus. Se esforçando. Se doando. Sim. Ainda assim nós não poderíamos pagar a nossa dívida. Mas aí ele conta naquela parábola. Que quando chega o tempo da prestação de conta. Que representa os últimos tempos. Que é. Começou em Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário. Nós passamos a viver os últimos tempos. Que quando chega os últimos tempos. O tempo da prestação de conta. O texto diz que os servos. O servo que estava devendo muito. Foi chamado para prestar conta. E não tendo como pagar. O rei queria jogar ele na. Na condenação. Mas aí aquele servo se ajoelha. E planteia e implora. Pedindo misericórdia ao seu rei. E ele diz que ali o rei. Fica cheio de íntima compaixão. E não prolonga o tempo. Para o rapaz pagar a dívida. Porque ele sabe que ele não vai poder pagar. Mas ele perdoa a dívida dele naquela hora. Foi assim que Deus fez conosco. Foi assim que Deus fez comigo. Foi assim que Deus fez contigo. Ele disse aqui. Que Cristo pegou o escrito de dívida. Que era contra nós. E fez o que? Encravou ele aonde? Na cruz. É como se Cristo estivesse ali em mão. Pendurado naquela cruz. E dizendo para o pai. Pai eu estou aqui de pendurado. Morrendo. Mas eu estou aqui para pagar a dívida de cada um deles. E quando eu morrer meu pai. Quando eu morrer. E sim. Todo aquele que crê em mim. Que o Senhor apague todos os pecados dele. Porque eu estou aqui. Para perdoar os pecados deles. Era isso que Cristo estava fazendo. Pegou o nosso escrito de dívida aqui. Andou no nosso meio. Curou os enfermos, os doentes. Pregou o Evangelho. E depois estava fazendo o trabalho dele. Que o pai já tinha orientado tudo. Preparado tudo. Já estava tudo preparado. Tudo organizado. Era assim que Deus queria. Era dessa forma. Quando Cristo anda aqui na terra. Pregando a palavra. Curando os enfermos, os doentes. Anunciando o Evangelho. O arrependimento. Agora Cristo está consumando. A obra que Deus lhe confiou a fazer. Lhe mandou fazer. E ele consoma como? Pegando o pecado de todos nós. E cravando lá naquela cruz. De modo que quando Cristo subiu aquela cruz. Ele estava com os nossos pecados sobre ele. Mas quando Cristo ressuscita da túmula. Ele ressuscita já. Tendo pago nossos pecados naquela cruz. De modo que nossos pecados ficaram encravados na cruz. Ou seja. Estava pagando nossa dívida. De modo que o apóstolo João. Diz. Que aquele que está em Cristo. Tem os perdão do pecado. Aquele que está em Cristo. Que obedece a Cristo. Que faz a vontade de Cristo. Que crê em Cristo. Tem seus pecados perdoados. Tem o perdão dos pecados. Então entenda uma coisa irmão. Não há nada mais que podemos fazer. Para que nossos pecados sejam perdoados. Eu não sei se você é aquele tipo de crente legalista. Que fica pensando tipo assim. É. Eu vou fazer boas obras. Para ver se Deus perdoa meus pecados. É. Eu vou dar esmola para os pobres. Por necessitado. Eu vou dar dismo. Eu vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Para ver se Deus. Me considera bom. E perdoa meus pecados. Ah. Eu vou sair de joelhos. Até Canindé. Para pagar uma promessa. Para ver se eu mereço o perdão dos pecados. Eu vou até a parecida do norte. E quando chegar lá. Eu vou subir aquela escadaria de joelhos. Até chegar na imagem de Maria. Para ver se Deus perdoa meus pecados. Ah. Eu vou vender o que eu tenho. E repartir com os pobres. Para ver se Deus perdoa meus pecados. Para ver se eu. Receba algo bom da parte de Deus. Eu quero lhe dizer que. Tudo isso é em vão. Pastor. E as boas obras que a Bíblia diz. Nós temos que praticar. As boas obras que a Bíblia diz. Que temos que praticar. Não é para conquistar a nossa salvação. Ela já foi conquistada na cruz por Cristo. As boas obras que a Bíblia diz. Nós temos que praticar. É porque. Nós praticamos as boas obras. Porque nós somos salvos. E isso está em nós. Eu não vou praticar boa obra. Não é para comprar a minha salvação. Vou praticar a minha boa obra. Porque a minha salvação já está comprada. Eu sei que não tem boa obra nenhuma. Que eu possa fazer. Para comprar a minha salvação. Ela já foi me dada de graça. Eu vou fazer as boas obras. Porque é a vontade de Deus. Está em mim fazer as boas obras. A Bíblia diz que nós fomos criados. E gerados para isso. Para a prática das boas obras. Então se eu fui criado. E gerado para isso. Para praticar boas obras. Como é então que eu não estou praticando? E logo se eu fui criado. E gerado para praticar boas obras. Eu não pratico as boas obras. Para conquistar a salvação. Eu pratico as boas obras. Porque eu fui criado. E gerado para isso. E entendendo. Que o mérito da minha salvação. Está. Não na cruz do calvário. Mas no Cristo. De pendurado na cruz. E ressuscitado ao terceiro dia. O mérito da sua salvação. Não está porque você. Ai eu sou bonzinho. Eu nunca matei. Nunca roubei. Nunca me prostituí. Eu vou para a igreja evangélica. Porque eu já tenho uma vida certinha. Não. A Bíblia diz que Deus não veio buscar pessoas certinhas. A Bíblia diz que Deus veio buscar pecadores. Ele deixa muito claro. Que cada um de nós somos os piores pecadores. Que o mundo já teve. Então não vai achar. Porque você não bebe. Não fuma. Não se prostitui. Não vai festa. Nunca fez isso ou aquilo. Você é bom. Você é tão pecador. Quanto um traficante. Você é tão pecador. Quanto uma prostituta. Você é tão pecador. Quanto qualquer outro depravado nessa terra. E merece a condenação. Tanto quanto outros qualquer. O único motivo. Pelo qual você pode. Gloriar. Pois está salvo. É Cristo. De modo que essa glória não é sua. Não é dos seus méritos. Não é do seu esforço. É dele. O mérito. A glória. É dele. A única coisa que ele pede de nós. É para que nós. Obedeçamos. É para que nós. Guardemos. A sua palavra. E não a palavra do antigo pacto. Que não pode salvar ninguém. Mas a palavra do novo pacto. Não a palavra da antiga aliança. Que não pode salvar ninguém. Mas a palavra da nova aliança. É para que nós. Então nós não temos motivos nenhum irmãos. Para nos sentir melhor do que os outros. Porque demos um prato de comida a um faminto. Nós não temos motivo nenhum. Nós não temos motivo nenhum para nos sentir melhor do que alguém. Porque pegamos o nosso carro e levamos alguém para o hospital de madrugada. Então nós não temos motivo nenhum para nos sentir melhor do que ninguém. Por nada. Nós somos simplesmente servos inúteis. Como Jesus disse. Que temos feito apenas o que o nosso Senhor tem mandado. Em nenhum momento nós devemos achar que temos mérito diante de Deus. Amém? Amados. Podemos sim nos alegrar. Em poder sermos instrumentos de Deus para alguma coisa. Podemos sim nos alegrar em poder ser usados por Deus para fazer algo por alguém. Mas não nos gloriar. Se alegrar. E eu aprendi uma coisa. Que quanto mais Deus me usa para fazer algo para a igreja dele. Para o reino dele. Mais eu me torno devedor. Dele. Quanto mais Deus lhe usar para fazer algo para ele. Para a obra dele. Para o reino dele. Mais você se torna devedor. Mais a nossa dívida aumenta. E porquê pastor? Porque Deus está te dando a graça. De fazer algo. Pelo povo dele. Deus está te dando a graça de ser um instrumento. De ser um canal. Do espírito dele. Deus todo poderoso está te dando essa graça. Então meus amados. Vai lá para Efésios 2. Do 1. Efésios 2. Ele diz assim. E vos vivificou. Estando vós mortos. Em ofensas e pecados. Em que noutro tempo. No passado. Andastes. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do alice. Ele se refere a Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é que ele está falando? Que Deus nos resgatou dos pecados. Que noutro tempo nós andávamos nele. Que nós seguíamos o curso que o mundo segue. Vivíamos como o mundo vive. Imitávamos o mundo. Vivíamos entregues aos prazeres e as depravações do mundo. Sim. E o curso deste mundo. Que quem rege. Segundo o que ele diz aqui. Que quem comanda. Quem dirige. É Satanás. É o príncipe da potestade do ar. É Satanás. Que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja. Que continua manipulando. Aqueles que não obedecem a Cristo. Então o que ele fala para nós aqui. Que quando nós. Não obedecemos a palavra. Não obedecemos o Evangelho. É porque nós éramos guiados. Pelo príncipe da potestade do alice. Ou seja. Por Satanás. Nós éramos conduzidos por ele. Que continua. Ele diz aqui. Que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja. Que continua. Usando. Operando. Nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não obedecem ao Evangelho. Os filhos da desobediência. São aqueles que não obedecem a palavra. Esses são os filhos da desobediência. E os filhos da desobediência. Meu irmão. Estão lá no mundo. A gente chegou ontem. Lá do interior. Já era onze e meia da noite. E a gente passou por vários lugares. Aqui dentro da cidade. E havia muitos bares. Havia muitos bares. Com multidões de pessoas. Multidões. Eu fiquei surpreso. Nunca tinha visto tanto bar com tanta gente como eu vi ontem. Mas. Passamos em outras esquinas. E eu vi travestis. Homens. Travestidos de mulheres. Esperando ali uma oportunidade. Para se prostituir com alguém que quisesse. Passamos em outros lugares. E vimos pessoas. Se drogando. Passamos em um clube. Enorme. Que já estava lotado de pessoas. E uma multidão de carros. Indo em direção àquele clube. E as pessoas ansiosas. Eufóricas. Filhos da desobediência. Manipulados por Satanás. Mas os filhos da desobediência. Não estão apenas lá. Os filhos da desobediência. Não são apenas aqueles travestis. Que nós vimos ontem. Não são apenas aquelas prostitutas. Que nós vimos. Aquelas pessoas que estavam nos bares. Aqueles que estavam se drogando. Ou naquele baile. Os filhos da desobediência. Não estão apenas lá. Os filhos da desobediência. Estão também dentro das igrejas. Os filhos da desobediência. Estão também. Dentro. Das igrejas. Lá. Satanás. Mas disse aqui. Que Satanás é quem manipula. O povo vive de acordo com a vontade. Do príncipe da potestade do ar. O povo vive de acordo com a vontade. Do diabo. Lá o diabo manipula eles. Nas orgias da carne. Mas na igreja. O diabo manipula o povo. Com as heresias. Com as falsas doutrinas. Olha o curso. Que aí. Entre aspas. Igreja está seguindo. Olha o curso. Que a igreja está seguindo. Um evangelho carnal. Um evangelho mundano. Cubiçoso. Ganancioso. Sensacionalista. Triunfalista. Um evangelho que não tem nada a ver com graça. Ou com santidade. Ou com santificação. Ou com renúncia. Ou com obediência. Um evangelho de prazeres carnais. Olha o curso. Que a chamada igreja está seguindo. Um evangelho ostentação. De negócios. De empreendimentos. Um evangelho de mal testemunho. De má conduta. De mau exemplo. De modo que escandaliza. Tanto o judeu. Como o gentil. E esse curso. Que essas igrejas estão seguindo. É porque são filhos da desobediência. São manipulados. Por Satanás. Manipulados. São marionetes. Nas mãos do diabo. Estão seguindo o curso. Do mundo. Só que dentro da religião. Não mais lá fora. Se prostituindo. Se drogando. Indo para bailes e festas. Mas a glória. Estou sendo a palavra de Deus. Usando o nome de Cristo. Para enriquecer. Usando os dons do Espírito Santo. Para ganhar dinheiro. Para vender. Para negociar. Para ficarem ricos. E fazem aquelas arenas. Que mais parecem um caldeirão do inferno. E colocam aqueles jovens lá dentro. Para pular ao ritmo. De uma música cantada. Pelo herege. Tarles Roberto. O poderoso Deus da força. A força, a força, a força, a força. E bota aqueles jovens ali. Naquele caldeirão do inferno. Blasfemando o santo nome de Deus. Filhos da desobediência. Manipulados pelo príncipe da potestade do ar. A desobediência está. Lá nas ruas. Está também dentro da igreja. Ele diz isso. No outro tempo nós andávamos nela. Era no outro tempo. Noutra época. Era na nossa vida passada. Não. Na visão espírita. Na nossa vida passada. Antes de encontrar com Cristo. Como é que agora eu me encontrei com Cristo. E sou um promoter de shows. Só mudei o nome. Show do mundo. Show gospel. É tudo carne. Eu usava meus talentos. Eu usava meus talentos do mundo para ganhar dinheiro. Agora eu vou usar o dom que Deus me deu para ganhar alma. Para ganhar dinheiro também. Não. Ele diz. Ele diz. Que Satanás. O príncipe da potestade do ar. Ele continua operando sim. Mas não mais em nós que obedecemos a palavra. Que somos salvos pela graça de Deus. Mas continua operando nos filhos da desobediência. E ele diz no verso 3. Entre os quais todos nós também. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Nos desejos da carne. Fazendo a vontade da carne. E dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira. Como os outros também. Observe que ele está falando. Do passado. Ele fala do passado. Nós andávamos também. Nos desejos da carne. Andava. Passado. Antes do encontro com Cristo. Antes de olhar para o Cristo da cruz do Calvário. Morto e ressuscitado ao terceiro dia. E assentado em glória à direita de Deus. De modo que Deus sujeitou tudo debaixo dele. E ele está reinando e dominando sobre tudo. O Cristo. Não o Cristo das Tismã de Jeová. Que é uma criatura criada por Deus. Mas o Cristo das Escrituras. Que é Deus eterno. O Cristo. Não o Cristo dos Adventistas. Que mil. Que 22 de novembro de 1844. Entrou no santuário celeste. Aí foi que ele foi pegar um livro. Para escrever a vida de cada um. Olha como é que cada um está vivendo. Para poder entregar para Deus depois. Não é esse Cristo. Que não sabe nada dos Adventistas. É o Cristo uniciente. Unipotente. Unipresente. Que nós nos convertemos a Ele. Que nós conhecemos e cremos. Não é o Cristo do juiz investigativo. Dos Adventistas. É o Cristo da Bíblia. O Cristo. Filho de Deus. Que para os Adventistas. Cristo só entrou no tabernáculo terrestre. Em 1844. Meu irmão. Dezoito séculos. O que é que Cristo ficou fazendo? Dezoito séculos lá. Ficou de mão abanando. Sentado numa cadeira. Esperando. A Bíblia diz em Hebreus. Que quando Cristo morreu e ressuscitou. Ele já entrou diretamente. No tabernáculo terrestre. Eterno. Ele já foi direto. A sentar-se o trono do Pai. De modo que em Apocalipse. Revela isso. E eu vi um cordeiro. Como tendo sido morto. Ele estava lá no trono. E quando ele pegou o livro. E abriu os livros. Eu vi que todos os anjos. Que estavam ali. Os quatro animais. Cheios de glória. Que adoram apenas a Deus. Se curvaram diante do cordeiro. E o adoraram. É esse Cristo. Que após ressuscitar. Passou quarenta dias aqui. Só para dar mandamento para os discípulos. Depois da ressurreição. Porque aqueles apóstolos. Foram escolhidos. Para receber a inspiração do Espírito Santo. E depois dele. Só a L.G. White. Depois ninguém mais. A L.G. White. Não recebeu a inspiração. De nem nada meu irmão. Recebeu a inspiração. Do inferno. Do demônio. Não de Cristo. Apenas os doze. Apenas os apóstolos. Receberem inspiração. De lá para cá. Ninguém mais recebe inspiração. De modo que o que Deus revelou para eles. Não revelou para ninguém mais. E eles escreveram. E hoje eu não posso dizer. Opa. Estou inspirado irmão. Deixa eu acrescentar alguma coisa a Bíblia aqui. Não pode. O Evangelho é único. É eterno. Está escrito. Ninguém pode mudar. Nem anjo. Nem os próprios apóstolos. Poderiam mais mudar. E Paulo já previneu isso. Olha pessoal. Nós escrevemos esse Evangelho aqui. Mas se depois um de nós. Ou um anjo do céu. Quiser pregar o teu Evangelho. Que seja amaldiçoado. Porque esse aqui agora. É a inspiração de Deus. Se nós viermos depois. Querer mudar. Que seja amaldiçoado. Paulo falou isso. Em Calatas 1. Então foi esse Cristo. Tivemos um encontro com esse Jesus. E não tem como ter um encontro com esse Jesus. Irmão. E a vida não mudar. Não tem como ter um encontro com esse Jesus. E a vida não ser transformada. Nós também andávamos. Nos desejos da carne. Fazendo a vontade da carne. Ou seja. Do diabo. Dos pensamentos. E nós era por natureza filho da ira. Como os outros agora estão desobedecendo. Também são filhos da ira. Mas logo aqui ele mostra. Que assim como Deus deu a nós. A oportunidade de salvação. Oferece para eles também. Oferece para quem está lá no mundo. Em desobediência. Oferece para quem está na igreja. Então. Silas Malafaia. Se o senhor se arrepender. Ainda tem salvação para o senhor. R.S. Soares. Valdemiro Santiago. É de Macedo. É a Genoduc. Toda corja de herege dessa nação. Se se arrepender. Ainda tem salvação para vocês. E eu não estou brincando não. Eu estou falando a verdade meu camarada. Eu estou falando a palavra de Deus para você. Não venha se achar que você é salvo. Distorcendo a palavra de Deus. Que você está condenado. E vai levar um monte de gente contigo. Se arrepende rapaz. Deixa de torcer as escrituras. Deixa de enganar o povo. Salvo. Então. Ele diz aqui. Se nós éramos filhos da ira. E Deus nos salvou. Então os filhos da ira de hoje. Deus também pode salvar. Mas é preciso estar em Cristo. Se arrepender. Estar em Cristo. Não é para a religião. Fulano. E tal. É ir para a palavra. Obedecê-lo. É. Ele diz quatro. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em ofensas e em pecado. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus seu filho único. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho. Ele fez a obra. Ele consumou. Não há mais nada a fazer. Deus já fez. Deus já consumou. Agora cabe a nós. Crermos. E ele diz no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Que linguagem é essa? Linguagem figurativa. E ao mesmo tempo uma linguagem literal. Nós estávamos mortos. Porque estávamos em pecado. E nas circuncisões da nossa carne. Agora ele tipo nos ressuscitou. E para isso não foi preciso eu desaparecer. Eu continuava vivo. Porém em pecado. Mas agora ele diz que ele me ressuscitou. Juntamente com Cristo. Pela misericórdia. Pela graça. E quando ele me ressuscitou. Porque eu criei em Cristo. Ou seja. Quando alguém ouve o Evangelho. Crê no Evangelho. E se converte ao Evangelho. Ali. Ele ressuscita. Por quê? Porque no mundo ele está morto no pecado. Mas quando ele crê o Evangelho. Ele ressuscita. Diante de Deus. E então. Ele diz. Que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Que o próprio Cristo. Cristo que está assentado lá. Nos lugares celestiais. A direita do trono de Deus. Como Estevão viu ele. Cristo que está assentado à direita do trono do Pai. É como se literalmente nós estivéssemos lá com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas em Cristo. Cristo está lá. Assentado nos lugares celestiais. E nós estamos também. Por quê? Porque Cristo é a igreja. Lá no tabernáculo celeste. E a igreja é Cristo. Aqui no tabernáculo terrestre. Cristo disse. Que nós seríamos um com ele. E ele seríamos um com nós. Nós estamos assentados com Cristo. De modo que quando Deus vê Cristo. Ele vê a igreja lá sentada do lado dele. E Cristo está conosco aqui. De modo que quando as pessoas veem a igreja. Eles veem Cristo. E ele diz. E nos deu. Deus nos deu essa honra e essa glória. Isso quer dizer que o nosso lugar já está garantido lá. Pela graça de Deus. Não por mérito próprio. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros. As abundantes riquezas da sua graça. Que a graça de Deus é abundante. Por ter perdoado a gente. Pela sua benignidade para conosco em Cristo. O que ele está falando? Deus vai mostrar nos séculos vindouros. Ou seja. No tempo. Que a igreja estiver com ele lá. Nas mansões eternas. Né? Ele vai mostrar. Abundante riqueza da sua graça. Favor e merecido. Que ele deu a nós. Pela sua benignidade para conosco em Cristo. Ou seja. Que Deus. Deu a nós essa benignidade. Por meio de Cristo. O que é isso? Quando eu creio em Cristo. Eu não posso crer em Deus diretamente. Sem crer em Cristo. Quem tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho não tem um pai. Não posso ir diretamente. Não. Mas eu creio em Deus. Eu amo a Deus. Não. Eu tenho que crer em Cristo. Para que eu possa. Estar ligado com o Pai. Então. Essa é a graça de Deus. Em Cristo. Em Cristo. Ele nos ofereceu. E ele diz. No verso 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. As quais Deus preparou. Para que andássemos nelas. Amém. O que é que ele está dizendo? Nós somos salvos. Pela lei? Pela circuncisão? Pelas boas obras? Não. Nós somos salvos pela? Pela graça. E isso. Por meio da fé. E essas coisas. A graça e a fé. Ela não vem de nós. Ele diz que isso é um dom de Deus. Um dom que Deus dá. A quem ele quer dar. Não é um homem se espremer. Peraí. Eu vou crer em Jesus. Peraí. Ah. Não. Não. A Bíblia diz que ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Pela sua soberana vontade. Ele quer. Revela. Ele não quer. Ele não revela. Ele quer. Ele salva. Ele quer. Ele não salva. De modo que Paulo disse aos romanos. Que não depende de quem quer. Nem de quem corra atrás. Mas de Deus querer salvar. Ai eu quero me salvar. Vou correr atrás. Filho. Não tem como correr atrás. É de graça. Ou Deus te dá de graça. Ou Ele não te dá. E pronto. Mas graças a Deus. Que pela sua muita misericórdia. Ele deu essa graça a nós. De modo que nós estamos selados. E guardados pelo seu poder. Para sermos salvos. No dia. Quando Jesus Cristo. Voltar. Então para concluir. Hoje nós vamos. Participar da Santa Ceia. A Ceia do Senhor. O pão está preparado. O vinho também. O corpo. E o sangue de Cristo. E para que nós cheguemos. Diante do Senhor. Esta noite. Com o temor. Sabendo o que foi Ele. Representado neste pão. E nesses vinhos. Que é o corpo e o sangue dele. Foi Ele. Quem comprou a nossa salvação. Nós vamos celebrar isso aqui hoje. A morte dele. Nós vamos comemorar a morte dele. Porque foi na morte dele. Que a graça. De Deus. Se estendeu a nós. Então. Aqueles que. Têm ouvido esta palavra. Esta. Neste dia. Devem ouvir e entender. Que se você. Só tem salvação. Se você. Estiver. Em Cristo. É pela graça. Mas tem que ter fé. E essa fé. É Deus que dá. Não é pelas obras. Porque se fosse. A gente ia se gloriar. Ele disse aqui. Então. Por isso. Deus dá. A quem Ele quer dar. Ciência. Que somos apenas servos. Escravos. Humildes. Simples. Não temos nada. Nem somos nada. Por nós. Que possamos sair daqui. Com a consciência. De algo fundamental. Que a vida. Que vivamos agora. Não vivamos mais. Para os nossos prazeres. Porque já fomos mortos. Com Cristo. Mas que vivamos agora. Em novidade de vida. Como quem ressuscitou. Dos mortos. Para andar. Na presença de Deus. Em santidade. Eu convido a igreja. A pacificar de pé. Nesse momento. Em nome do Senhor Jesus.